Música Agora eu vou ficar tensa de novo Estou na linha? Mentira! Não pare! É o barco! Caraca! Foi eu! Pode começar sim, Silvio? Pode, vai! Tem algo! Salsamata, velho! Cuidado do bagulho! Se você está acompanhando o outro canal Já viu, temos um novo integrante na equipe Ele Rapaziada, ainda não temos nome pra esse querido cãozinho Ele é tão simpático, é comportado, né? Fala oi pra rapaziada aí, fala alguma coisa, pô Fala aí, é lá pra falar É lá, cara, fala lá Rapaziada, deixa nos comentários aí Qual nome você daria pra esse cachorro No canal secundário tem como ele chegou E como que ele tá se comportando aqui na casa Hoje eu tô mostrando pra vocês a sala Essa é a sala Aqui, não tem que equipar rapaziada, ó Já Essas são as... Algumas das vidas que eu trouxe De Petrópolis, né? Lá do Rio de Janeiro Algumas, algumas Tô aqui acabando de editar o vídeo também, ó Tô editando o vídeozão Que vai sair, rapaziada Em breve, em breve já vai sair mais um vídeo lá Um vlogzão Sensacional E tô fazendo também algumas raias Tô começando a fazer as coisas E já a gente vai fazer alguma coisa, entendeu? Deixa a pé aí no rio pra mostrar o que você tiver Cara, eu tô correndo Porque eu não fiz, ainda não fiz as varietas Não botei as varietas ainda Ó, olha essa daqui Essa ficou legal, hein? Você vai passar o... Toda a gente foi eu que fiz O menor tá correndo na rua Qual é o menor? Ô, menor! Tem pipa no céu aí? Tem um monte! Tem um monte! Ih, caraca! Então melhor a gente correr pra fazer isso Ó, aqui, ó Tá chovendo, tá? E tem pipa no alto Essa daqui eu fiz É... Pra mostrar a diferença O... Com o filete e sem o filete Vê pra pegar uma diferença? É essa? Sim Qual que você acha que fica melhor? Com? Com o filete, né? Sim Com o filetinho Tem jeito aí Então essa daqui eu não fiz Não foi pra... Eu fui realmente pra mostrar Que um filete Dá uma diferença Essa daqui Ah, só as folhas que eu tô mostrando, hein? Essa patroa Essa é uma novidade, tá? Essa nunca tinha feito Alguma raia tão duvido como essa Raia não, na verdade É de papel, não me engano, né? Papel, por enquanto Essa aqui foi que você também fez, ó Você foi ela, rapaziada Tá começando a fazer umas aí Essa aqui nem fui antes de passeio Nem fiz acabamento ainda Mas mais duro que você fez, ó Aí Essa já tá na raia Vamos subir, então? Hoje, rapaziada Hoje é... Latão Hoje é só latão Então eu tô na minha laje E assim, não tenho latão Não tem nem material pra fazer raia Não tem nem material pra fazer raia Então eu vou botar um Velostom Olha isso Olha o tamanho Dessa barca, velho E tem até a assinatura, hein? Tem, tem assinatura Nossa, essa daqui é a relíquia Fiada, é a relíquia E vou te falar Eu tô com uma pena tão grande Porque eu sei que essa daqui Eu tive que tirar o molde, sabia? Nem molde eu tenho Nessa velória Nem molde Eu não tenho molde Mas corre atrás Eu tô morrendo Eu vou correr atrás Pô, vai ser difícil, tá? Ó Ó pra rapaziada entender Grava esse chão aí Tá ensopado, Chico Totalmente, totalmente Acabou de chover, gente O dia todo chovendo Nossa Aí vai ter uma trégua Olha, isso daqui Poucas, poucas vezes Meu Deus O que que é isso? Que barcona, velho Fala pro papai Se tá ruim Tá nada, pô Tá dando um pouquinho de lado só, hein Caraca, eu tô muito feliz Não, não dá pra segurar, não Tá com uma pressão Insana Ih, já tá vindo latão, velho Olha o latão aqui em cima, ó Eita pelva Agora eu vou ficar tensa de novo Tá na linha? Mentira É o pai É o pai, filho Caraca Que cruvo Platão mandou a busca na Vilata Gigante Pô, mas também, filha Vou te falar que eu vi o avião ali Eu pensei que era uma raiva Ó, vou falar um treco legal Olha só A brincadeira que acontece aqui sempre, rapaziada É comer rato É porrada mesmo Só que hoje, como o garoto falou Que é só um latão Você também tem que dar aquela respeitada também Pra não ficar zoado Então, essa é a única que eu tenho Sacou? Eu não tenho latão E ele que veio buscar lá também Não, mas é um porro Pô, sério mesmo, ó Não é todo dia que tu vê um vela Não tem esse no latão, não Tô subindo uma aqui, ó Caraca, rabioluda, hein, amor Oi? Ah, nem tá tanto Achei que tava mais Que isso? Nossa, subiu um barcão aqui Olha aqui Raião Caraca, subiu um raião Ué Pô, estragaram o raião Não, pô Esse raião, a pessoa tá sem rabiola, amor Olha, olha lá Lançando a linha aqui na cabeça Tá aqui, ó Os dois E você tá aqui embaixo, ó Eu tô a minha arma, pô Ó, eu devo pegar os três aqui agora, hein Ai, já passou Ih, eu achei que tivesse de medo, rapaziada Não pega E agora? Rapaz, agora vai ser Eles vão dar uma Agora moeu Como assim? Já tava moeado, não tá? Não moeu nada, pô Por que moeu, o que você tá falando? Porque tá dois contra um E eles tão mandando linha Mandando linha Ó Qual o problema, filho? Meu papai vai no meio de linha, entendeu? Ha, ha Pode dar, mim Agora vai ser o seguinte Não vai chorar também se for com dor do grande, não Ó, ó Caraca, olha Aí, tenta dar um Dá um take naquele latão ali, amor Putz Tá mandando linha Putz Que isso, ele tá exagerando, velho Tá os três aqui na tela Papai tá no meio Já vai vir cá na raia, hein Pô, ajudando muita gente, que isso Você tá dando muita linha Pra quê, velho? Eu vou pegar a linha já já, ó Ó Pegando a linha do latão, será? Nossa, achei que tivesse pegado, mano Eu também achei Pô, mas O cara vai dar tanta linha ensinando Ué O que que esse cara tá fazendo? Você cortou? Ih Ih Cortou Que isso? Vai, ele mora, gente Lotadaço, lotadaço de linha Opa, assim? Tava na linha Tava na linha, pô Você não sentiu Não senti porque quem tem braço de ferro, cara Tá maluco? Tava na linha, pô Tava, por isso que tava descarregando Vou te falar Deu pena Quem tem pena é galinha, amor Ah, não Comigo é assim Rapaz Impressionado Agora vai no raião? Agora eu tô ferrado pra puxar essa jangada Porque ele tá dando de lado, entendeu? Ó Amor, vai estragar toda a linha aqui, amor Amor, mas é o preço do cruzo Entendeu? Não, cruzo não tem preço Não tem de graça Não tem como cruzar de graça Olha onde tá longe, gente Cara, já tem um tijão um pouco aqui, já Ai, tem uma aqui, ó Calma, deixa eu pegar o foco Ih, tá descendo Ou não? Tá meando? Tá bom Isso aí é lego 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 Tá maluco Essa Veloce tá fazendo a festa aqui, hein Agora ferrou, tá? Não tô entendendo o que tá acontecendo Tá, o dedo zoado? Não A linha molhou? Não tá dando pra puxar? Tá escorregando muito Entendeu? Entendeu Ó, aqui Ela não fica no dedo Ó, aqui Puta Ela não fica no dedo Tá muito, muito, muito molhado E tem Ó E tem duas aqui em cima Ó, botando um peixinho pra pelá lá Acho que dá pra cruzar, não é não, amor? Ué? Tenta aí Tá com a linha molhada, se cortar eu não acredito nisso Ó, eu tô achando que eu estranquei Mas também se cortasse com a linha molhada não tem como, amor Não, a linha tá... Pô, vou te falar Não senti muito pegando a linha, não Pega com a câmera, entendeu? Uhum Poxa Sacanagem, hein? Pô, aí Molhou toda Molhou muito, molhou muito Muito Vou te falar Valeu a pena, cara? Tá maluco Ó, mineiro, mineiro Me desculpa Não é mau caso da linha, não Não é fazer mau caso, mineiro Mas, não teve jeito A linha funciona até, até no molhado, cara Se você soltar um tiro, mano Liga pro mineiro Que isso? Eu vou soltar a próxima Eu vou fazer um cruzo debaixo d'água com essa linha Que eu quero ver se isso funciona mesmo Tá maluco, velho? Puta Eu tô muito feliz Ó, pra mim já deu hoje, hein? Já deu, já deu Ó, o pessoal começou? Começou? Até lá, ali, ó Botaram o peixinho, tá vendo? E o peixinho, ó, parou Cortando, parou, raiou Ó, eu respeitei Respeitou? Eu sou o que fosse Achou que foi falta de respeito? Não Tá, assim, ó O garoto me avisou ali Ó, só latão Mas, pô, botei um veloctão Porque se eu pedir pra todo mundo fazer veloctão Quem é que vai fazer um veloctão daquele? Ninguém Então não tem campeonato Então não, pô Entendeu? Passei a tinta ali de novo Mano Mais um vídeo Que eu corto pipa Tu tá entendendo isso? Não Quem é o The King of Laje? Quem é o The King? Mano Agora 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 lascou Agora lascou Agora é hora da tristeza, gente Rapaziada, agora é hora de chorar Mas eu tô chorando Mas eu tô feliz por dentro Tá igual a rofinha, então É, eu tô igual a rofinha Tô com uma mistura, assim, de alegria e tristeza Essa linha aqui Pra não estragar Que hoje, hoje, realmente Essa aqui, realmente Eu passei muito a mão nela Não adianta Que linha, hein? Ó Aqui, ó Molhada Tinta E eu duvido que eles estão na linha molhada Eles lá E duvido Eles devem estar no sequinho Com um papelão no chão Colocaram o quadradinho Igual do campeonato Que esse quadrado bonito Que esse cara deve estar lá, assim, ó Papai tá aqui, né? Tá aqui, filho Rapaziada Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Já deixa esse like sensacional Se inscreva no canal E deixa aqui, mano O nome Que você quer dar pro cachorrinho Posso dar a minha opinião? Pode Serol Quer o Serol? É Serol Eu também, ah Eu também acho legal Rapaziada Vai deixar aqui nos comentários Show, rapaziada Valeu Rios Tá maluco Quem é o rei da jangada? Valeu, São Paulo Aqui é Rio, pô Aqui é Rio Aqui é o Rio de Janeiro, São Paulo Tá maluco? Foi eu É ruim, pô Não é deixar baixo pros outros, não, pô Grava aqui, pô Grava aqui Grava aqui Acabei de mostrar agora Acabei de mostrar agora, pô Acabei de mostrar agora Porque eu acabei de mostrar Caralho É que não dá pra fazer nada E as outras? As outras tá aqui intacta Tá meio ontem deixou, né, amor? Mas o cara Eu esqueci, pô Eu esqueci Eu não tô acostumado a ter um Tasmania em casa Não tô, pô Grava a cara dele Grava a cara dele Aqui, ó Cara Finge que não aconteceu nada Ele faz isso Não foi a primeira Não é Não é a primeira que tu rasga O velho Conversa comigo Conversa Por que, cara? Por que? Aí Ele tem Tiago, né? Faz merda e tem Tiago Não pode fazer nada Com o bicho Não tem como fazer Absolutamente Nada Ele é novinho Tem pena Não faz o que Mesmo se ele fosse velho Ele é batendo Tem como bater num bicho Que esse Mas, cara, Traz o seu onço Traz o seu onço Olha aqui Quem foi que mordeu Isso aqui? Quem foi que comeu isso? Eu quero que você faça Quem foi? Acho que ele não vai falar, não Não vai falar, não vai Quem foi que comeu aqui? Isso aqui, ó Fala aí Quem foi? Você tem que colocar as pipas Tudo aqui agora no teto Entendeu? Se esse cachorro cresce Você crescer um pouco mais Ele vai comer uma pipa Daqui a água no alto Ele vai comer Ele vai pular Ele vai saltar Ele vai roer as pipas Ele vai comer tudo Eu acho que o Rafinha Que mandou esse cachorro Não é possível Agora não é o Rafinha Que estressa mais É o cachorro Não, agora é ele e você Tem dois Nossa É, é, morroça Como é que ele tá É, fica rindo aí atrás E o pessoal acha que não fica rindo, é É É, 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 é É, é, é Agora Vamos salve, rapaziada Tranquilidade no bagulho Eu acho que não tome É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é Tchau, tchau.